A Prefeitura de Bauru realizou o mutirão para a declaração anual do microempreendedor individual MEI. Foi na Praça Rui Barbosa, parte do projeto Caminho Empreendedor. Vamos assuntar? Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda aqui de Bauru fazendo, nesse fim de semana em Bauru, um evento muito bacana que tem como alvo os microempreendedores individuais. Duas barracas montadas aqui, estão todos os funcionários, inclusive, está tendo a aferição de pressão arterial para quem vier até aqui, ou seja, é uma atração a mais para os microempreendedores individuais que vieram até aqui para fazer exatamente essa declaração. Marcos Bilancieri, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, por que a importância de um evento desse, Marcos? Até porque a gente tem um prazo máximo para que o MEI faça a declaração. Isso, o microempresário individual, anualmente ele precisa fazer uma declaração. De quanto ele ganhou no ano anterior. Por quê? Existe um limite para a CEMEI, hoje de 81 mil reais. Se ele extrapolar esse valor, ele está sujeito a multas, a penalidades impostas pela Secretaria da Receita Federal. Então, anualmente ele precisa fazer essa declaração. Esse ano nós temos o prazo que vence dia 31 de maio. Nós fazemos esse serviço também na Secretaria todos os dias. Porém, para facilitar ainda mais a vida das pessoas que trabalham no dia a dia, nós estamos hoje, neste dia, neste sábado, fazendo esse trabalho aqui no centro para ajudar as pessoas que cumpram com essa obrigação e evitem penalidades. Importante dizer que esse evento está acontecendo aqui porque saiu da sede da CDCom, mas ele acontece diariamente na CDCom. Exato. Nós atendemos todos os dias na Secretaria das 8 às 17 horas. Hoje está aqui na Duque de Caxias 1655, a nossa sede. Nós temos ali diariamente, mensalmente, 2.500 a 3.000 atendimentos. Diariamente? Semanalmente? É, mensalmente. É, feito por agendamento. Então, a pessoa entra no próprio site da Secretaria, faz o seu agendamento com hora marcada. É um atendimento que busca dar uma maior praticidade, maior comunidade para quem é MEI. Porque MEI, nós temos aqui em Bauru, é aproximadamente 45 MEIs. Dos 75 mil cadastros entre empresas, indústrias, comércios, serviços, 45 é de MEIs. 45 mil, então, seria? 45 mil. É muito forte a presença do MEI aqui em Bauru. Só para reforçar, então, tem que procurar até o dia 31 de maio, porque senão não tem problema. É, a pessoa pode ela mesma fazer, né? Mas aquela que tem dificuldade, ela pode procurar lá na Secretaria. Viu hoje aqui também, né? Quem não conseguir vir hoje aqui, procurar a Secretaria das 8 às 17 horas. Se não fizer agendamento, a gente também atende. Chegou lá sem agendamento, nós tomamos nossa equipe instalada e braços abertos para poder ajudar cada um que precisa. E não só MEI, quem busca emprego também, né? A nossa Secretaria é a geração de emprego e renda além do turismo. E aí